Bom dia, gente! Eu sou a Cícera do canal Cícera Amorim. Estou aqui no sítio. Esse vídeo é para quem gosta de sítio, de roça. E para quem não gosta aqui, se quiser curtir também, deixe seu comentário aí, tá? Estou gravando aqui. Aqui na frente da minha casa tem uns vídeos aí, que tem aqui, aqui era cana, né? O pessoal já vieram e colheram a cana, mas eu já tenho um vídeo aí da cana. Agora eu estou mostrando para vocês depois da colheta. Olha como que fica, depois da colheta da cana. E a belinha, é isso. Não é belinha! A belinha não desgruda a belinha lá. Daqui a pouco chega o orelha. Então, gente, olha. A minha casa fica lá, ó. Lá embaixo. Essa árvore ali, é aquela uma que eu já gravei ela, que eu falei que ela dá uma florzinha vermelha. Então, é a brinca de princesa. Bom, vamos lá. Falei que o orelha estava vindo? Olha aqui a orelha. Não, não pula a orelha! Não, ele pula, né, gente? Não, orelha! Vai para lá! Vai! Ele estava dentro do rio, gente. Olha lá, ele está todo molhado. Ele toma banho dentro do rio. Então, esse bagaço aqui que vocês estão vendo, é que fica da colheta, né? Aí tem esses verdinhos, aqui ó, que bacinha. É a cana, ela vai brotando. Daqui um ano, mais ou menos, eu não sei quanto tempo que eles levam para cortar a cana, para colher, né? Mas leva tempo. Não sei se é um ano, um ano e meio, dois anos, não sei. Sei que já faz tempinho que está aqui essa cana. Eles fazem açúcar, né? Faz o álcool. Olha lá, os maquinários lá na frente. Não sei se vocês vão ver. Deixa eu puxar um pouco ela para cá. Para ver se vocês vêm. Mas lá do outro lado, lá, tem maquinários trabalhando. Também é cana para lá. E aqui, o prantio daqui é mais cana. Olha, gente. Para quem gosta de morar no meio do mato, no meio da roça, no meio das canas. Olha. Ali, gente, vocês estão vendo esse pouco de... Esse pedacinho ali, aquela reservinha? É uma pedreira que eles falam, né? Então, eles não cortam ali. Eu acho que deve ter bastante pedra no meio. Eu nunca fui lá porque eu tenho medo de cobra. Falar nisso, eu estou andando aqui nesse bagaço seco aqui. Mas eu tenho medo de cobra. Mas, Deus guarda. Não é toda hora que eu estou andando aqui, né? Eu procuro um lugar limpo. Então, gente. Olha para lá. Que lugar é o lá, ó. Eu não estava aqui. Quando foi corte, as minhas, eu tinha gravado para vocês. Olha. Olha lá. Esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo aí, eu pisando no bagaço da cana. Olha. Se vocês gostaram, gente, comenta aí. Eu gosto tanto quando eu vou lá no vídeo que tem comentários. Eu amo os comentários. E também que vocês curtam, né? Dá o seu joinha aí. Vocês. Toca no sininho, né? Para que quando tiver mais vídeos, vocês possam ver. Eu gosto muito de ver vídeos também no YouTube. Tem umas colegas minhas aí que gravam vídeo de sítio, de comida. Eu amo. Eu fico vendo. Então, eu peço que vocês também me ajudem nessa pauta, tá? Deixa seu joinha aí e comenta. Opa, escorreguei aqui, gente. Quase que eu fico no chão. Olha lá. Mas eles fazem a festa. Os cachorros. Eles estão lá na frente, ó. Gente, de primeiro, eles queimavam a cana. Mas foi proibido. De fazer a queimada da cana. Sabe por quê? Porque tem tanto bichinho no meio da cana, né? Tem. Tem tudo que é de bicho. Do meio do mato. Tatu, cobra, capivara. Então, foi proibido a queimada da cana. E eu achei até bom que foi proibido, gente. Porque eles não têm medo. Eles tacam fogo mesmo. E eu morro de medo de fogo em cana. Logo, quando a gente mudou aqui no sítio, eu não tinha experiência de sítio, de nada. Olha lá a minha casa, gente. Deixa eu puxar ela. Porque eu tô meio longinha. O barulho é os cachorros que vêm correndo. Não sei se vocês estão vendo. Porque tá muito sol aqui. Eita, Belinha. Você tá cansada, nega. Então, gente. Que nem eu tava falando. Aí, logo quando eu mudou aqui. Isso faz uns oito, nove anos atrás. Eles queimavam aqui. Mal acordei. Era três horas da manhã. E eu morro de medo de sair pra fora. À noite. Meu marido sai por tudo. Eu não. Eu acordei umas três horas da manhã. Eu acho que era. Aquele fogaréu. Menina, mas que medo. Saí correndo pra fora. E falei. Senhora, onde que é esse fogo? Que eu olhei. Era aqui na frente de casa. Eles queimando a cana. Ai, que nervoso. Mas eu achei tão bom. Porque foi proibido, sabe? Vocês nem queiram saber. Lá vem o orelha. Vem com tudo. Olha lá. Como ele gosta de ficar no meio da... Olha. Correndo no meio das canas. Não, orelha. Não pula. Não. Não pula a orelha. Ele é muito forte. Grandão. Ele vem com tudo em cima da gente. Olha pra lá, gente. Tudo era cana. Eu não tinha nem como andar aqui dentro. Porque era cana, né? Olha. Ai, eu tô com a vontade de ir ali naquela pedreira. Mas, olha. Tem que passar por tudo isso aqui. A Belinha tá cansada. Olha a Belinha. 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 Olha lá. Olha a orelha. Olha ela. Correndo. Foi pra casa. Ela tá procurando a sombra de mim aqui. A sombra que eu tô fazendo. Então, gente. Eu amo, assim, o sítio. Eu gosto muito do sítio. Só que a gente mudou pra cidade. Que nem eu já comentei em alguns vídeos aí. O motivo de ter mudado pra cidade é porque tem coisas que na cidade é melhor, né? Mas eu continuo aqui no sítio. Eu venho. Ontem a gente veio. A gente dormiu aqui. Eu vim na... No sábado. Meu esposo veio na sexta. Voltou no sábado. Aí ele foi buscar a gente. E nós ficou sábado e fomos embora domingo de tardezinha. Eu e as crianças e ele. E ontem eu e ele voltamos de novo. Mas daqui a pouco nós vamos embora. Porque eu tenho a minha lojinha lá. O meu brechózinho, né? Então tem que ganhar um dinheirinho, né? Vocês concordam comigo, gente? Tá bom, então, gente. Olha. Tudo isso, olha. O sol, gente. Olha. Eu vou filmar o sol pra vocês verem. O sol. Então, gente. Antigamente, eles cortavam essas terras aqui tudo com trator, né? Sofrendo naquele solzão quente. Coitado dos tratoristas. Hoje é tudo nem máquinas. Máquinas tem ar-condicionado dentro da gabine. O meu esposo conversou com uns aqui, outro tempo aí atrás. Eu também fiquei sabendo que diz que tem ar-condicionado na gabine. Como se chama lá? Daquelas máquinas. Então, é sofrido, mas não é tanto, né? E também tinha o pessoal, antigamente, que cortava cana com facão. Não sei se na região de vocês aí era assim. Vinha aquele monte de gente cortar cana no facão. Que sofrimento, né? Eu nunca cortei, gente, cana. Pra falar a verdade, eu nunca trabalhei em roça assim. De cana, essas coisas. Meu pai tinha sítio e a gente trabalhava assim pra nós mesmos, sabe? Gente, se eu cair aqui, ó. Vou parar lá embaixo. Mas não é fundo, não. Só assusta um pouco. Olha o barulho das cigarras. Estão ouvindo? Passarinho. Lá longe. Então, gente, deixa eu ir pra casa. É assim, né? Tem a Pathy, né? Do canal, coisas da Pathy. Coisas da Pathy, é. O nome do canal dela. Então, se vocês quiserem curtir lá, vai lá. E vê. Ela grava muita coisa de sítios, de plantas. Tem a Amarilis Rosa, que ela ama sítio. Um abraço, minha amiga. Aqui, ó. Mais um vídeo pra você ver. Amarilis Rosa. É o nome do canal dela, viu? Mas o nome dela mesma não é esse, não, gente. E também vocês vão lá. Tem a Dicas de Mag. Ela não grava sítio, mas ela grava orquídeas e troncos. Aí tem bastante gente. Eu amo ficar vendo os vídeos. E também, gente, eu gosto que vocês fiquem vendo os meus, tá? Olha. Pra lá. Eu já joguei água nas plantas. Nos abacaxi. Gente, aquele abacaxizinho, aquela muda de abacaxi que nós plantamos, lembra aí? Tá no vídeo? Eu. Quando ele estiver bem grandão mesmo, bonito, formadão, eu vou fazer um vídeo dele pra vocês verem, tá? Ele tá bonitinho. Acabei de jogar água nele agora há pouco. Ah, tem também a... O canal da Lídia, cosmético. Ela ensina a fazer mudas de plantas. Gente, vocês que gostam de fazer mudinhas de plantas. Ela ensina... Bastante gente aí, né? Então tá. Olha, essa árvore ali, gente. Que vocês estão vendo aqui na frente. Ela é tão antiga. Mas ela é linda, né? A beleza dela. É muito bonita ela. Eu tô subindo um pouco mais pra cima da minha casa. Minha casa fica lá pra baixo, mas eu tô indo mais pra cima. Esse vídeo vai ficar um pouquinho meio longo. Mas é pra vocês verem aqui como que funciona a cana. Tá? Eu vou gravar um pouco essa árvore pra vocês verem. Gente. Outro dia, o pirueiro que levava as minhas crianças pra escola. Que vinha um avan aqui atrás das minhas crianças, quando nós morávamos aqui, né? Pra escola. E o que que a orelha tá vendo ali? E ele viu uma cobra, uma cascavel. E ela foi embora, gente. Essa cascavel. E ela morava pra esses lados aqui. Olha a árvore. E é muito perigosa, né? Por isso que eu tenho medo de andar aqui. Eu não ando por dentro do mato. Morro de medo. Esses bichos aí. Ai, que sombrinha boa, gente. Nessa árvore antiga. Mas ela dá uma sombrinha deliciosa. Olha. Como que ela é bonita. Ai, cansei de andar. Ufa. Gente, depois que eu tive aquele problema de saúde. Que tem um vídeo aí contando a minha história. Se vocês não viram, vai lá ver. Contando a minha história. Eu tive o câncer, né? Eu falando sobre isso. Eu não fiquei mais a pessoa que eu era antes. Eu fui curada tudo. Mas fiquei assim, meia. Ando um pouco. Já canso. Eu vim de lá, ó. Andei aquele pedaço até aqui. Já tô com a língua de fora. Mas graças a Deus tô bem, né? Gravando aqui pra vocês verem. Olha, gente. A árvore. Que bonita, né? Olha, ela é bem... E essa beleza dela nunca acaba. É assim, ó. Deixa eu ir mais pra cima pra vocês verem. Olha. Como é que ela fica? Muito bonita. A terra daqui, gente, é um barro vermelho. Olha. Isso quando chove, fica liso que nem um sabão. Olha que bonita ela. Os cachorros tão, sei lá. Tô correndo lá pra dentro do mato. Talvez escuto o barulho deles lá. Olha, gente. Que bonita. Como que ela começa a raiz dela aqui, ó. Tá vendo? Muito linda. Como que pode, né? Ficar desse jeito. Olha o tronco dela. Bom, gente. Fica com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Gente, olha que buraco que tem ali. Ai, que susto. O cachorro. O cachorro. Não sei o que ele fez lá pra fora. Pra longe. Que eu assustei. Mostrando o buraco aqui. Aí, tem até medo disso aqui. Mas... Eu não tô perto, né? Olha que bonitona essa árvore. Essas pedras. Olha a coisa da natureza. Essas pedras. É tudo muito bonito. Oreia, para com isso. Que manda você ficar mexendo em tudo, né? Olha ele. Tá cansado. Lá vai ele. Corre. Pega a orelha. Pega. Vai lá a orelha. Vê o quê? Não sei o que ele viu, não. Eles ficam o dia inteiro correndo. Aí, quando eu venho, eu trago comida pra eles. Ração, dou comida. Aí, eles ficam todos contentes. Eu não me canso de ver essa árvore. Quando eu gravei o outro vídeo aqui. Eu gravei um pedacinho dela. Ela tava seca. Olha como que ela tá cheia de folhinhas já verdes. Gente, fica com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E tudo de bom. E curta aí meu vídeo. Até o próximo. Tchau.